A direção da Fundação Municipal de Cultura se reuniu com a imprensa local para apresentar a Programação Natalina de 2013. O presidente da entidade cultural, Eduardo Ferreira do Nascimento, explica a importância da Programação Natalina em diversos pontos da cidade. A importância desse tema é que nós possamos descentralizar todos os eventos da Fundação de Cultura. O espírito natalino, na figura do Papai Noel, irá percorrer todos os bairros de Paraguá, as colônias, Ilha do Valadares e a todas as outras ilhas e a Ilha do Mel. É nós chegarmos a cada bairro, a cada rua e nós dissermos assim, olha, a esperança está aqui. O Papai Noel vem trazer para vocês essa esperança, esse respeito de nós sermos uma pessoa melhor. Legenda Adriana Zanotto